E aí rapaziada, firmeza? Vamos junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito insano. Rapaziada, vou estar mostrando um novo método da gente estar duplicando um carro a cada um minuto. Lembrando, o Glitch tomou um hotfix, tá galera? Quando a gente bugava, o amigo bugava lá na Penthouse, tá? Então, eu vou estar mostrando aí o novo método, tá? Aproveite porque vale muito a pena fazer esse Glitch, tá? Quem vai trabalhar o tempo todo nesse Glitch é o amigo, tá galera? A gente vai precisar fazer quase nada aqui no Glitch. Então, a maior parte aí, o serviço braçal, pesado aí, é do amigo que vai estar colaborando com vocês aí. E aí vocês revezem, tá? Eu estou numa sessão de convite e o meu amigo, tá? O câmbio está na outra sessão de convite e ele precisa ter o cassino e a Penthouse, tá galera? Eu vou estar mostrando aqui depois a parte do amigo aí, tá? Mas antes, eu vou estar mostrando o que a gente vai precisar. São coisas mínimas, tá? Somente aqui o bunker, tá? A gente precisa ter o bunker para a gente estar armazenando o nosso centro de operações móvel, obviamente. Pode ser qualquer bunker, tá? Eu não canso de dizer isso, não tem problema, tá? E o centro de operações móvel. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. E lá dentro, vocês vão estar deixando o veículo que vocês vão estar duplicando. E se futuraço, Slamvan, elege personalizado, Empaller, futuraço. Enfim, carros que vai nos dar aí um bom rendimento. Beleza, galera? Bom, galera, é muito simples, tá? Porém, o amigo, como eu já disse, vai fazer todo o trabalho sujo. Outra coisa, a gente precisa ter uma garagem, tá galera? Ou então, fágios espalhadas, tá? Em qualquer garagem que vocês quiserem aí, de menos no Motoclube, tá? Eu sempre indico, tá? Para vocês deixarem uma garagem só, como eu tenho aqui, ó. Tá? Eclipse Tower número 5, tá? É a única que eu tenho cheia de fágios. Eu tenho 9 fágios lá dentro. E não tenho mais nenhuma dentro de outras garagens aí. Para facilitar o glitch, tá galera? A gente precisa ter, eu imagino que vocês já tenham, uma outra moto, tá? Que diferencia aí da fágios. Porque a gente vai precisar estar como Motoclube. E para estar bugando é muito mais fácil. A gente vai ter que chamar um outro veículo. Então, a gente chamou uma moto qualquer aí, tá? Pode ser qualquer uma, tá galera? Não tem... Ah, é essa, aquela... Não, não importa. Tá aqui, ó. Compre aqui na Souther de San Andreas, tá? Vem aqui, ó. Compre essa Sanches, que é muito baratinha. É 7 mil dólares aqui, ó. Tá? Compre ela aí, tá? E coloque em qualquer lugar. Pode ser lá no Motoclube. Não importa, tá galera? É só para a gente estar... O amigo está se afastando. Beleza? Então eu vou mostrar a parte do meu amigo, tá? Do câmbio, tá? Porque não tem placa de captura. Então eu vou estar mostrando aí. E na hora que acabar lá, eu volto com vocês. Beleza? Vamos nessa. Bom galera, o amigo, tá? Como eu disse, precisa ter aqui a penthouse, tá? Switch penthouse, tá? E aonde deu o hotfix foi aqui, tá galera? Presta atenção. Ele vai ligar aqui, tá? O telefone. Vai solicitar o serviço do wallet, tá? E vai solicitar um carro que esteja dentro da garagem da penthouse dele, ó. Ok? Vai solicitar. Assim que ele solicitar, ele já aperta option, GTA online, serviço, jogar serviço. Criado pela Rockstar. Vai ficar aqui, ó. No serviço da arena, no primeiro serviço. Aqui. Quando ele ouvir, tá? Que o wallet entregou pra ele a chave, ele confirma, tá galera? Antes não. A gente já entrava direto, né? E ele precisa agora ouvir ou então ver o wallet entregando pra ele a chave. E aí sim, ele confia pra estar entrando lá no serviço Bomba Ball. Beleza? Então galera, olha aí. Vai aparecer agora dessa forma. Não aparece mais a gente entrando no limbo. É. Antigamente a gente aparecia spawnando dentro do limbo várias vezes. Tá? Vai começar a carregar ali, ó. No canto inferior direito. Tá? E aí, logo em seguida, será puxado para o serviço lá da arena, o Bomba Ball. Bom, assim que chegar no lobby, galera, já vai clicando bolinha pra estar saindo do lobby pra quem é do PS4. E eu esqueci de dizer que o amigo precisa ter um serviço do Lester lá do complexo, tá galera? Pode ser o serviço do Bogdan. Enfim. Tá? Aí, ó. Chegou no lobby, clicou pra sair, beleza. Tá? E agora é só esperar a gente restaurar na porta do cassino. Tá? Esperar o serviço do Lester chegar. Se demorar não tem problema, tá galera? Vai chegar o serviço. Abra o telefone e aceita. Assim que ele aceitar, ele vai tomar uma tela preta infinita. E ele já tem que procurar alguém pra estar dando Joy com um modo de mira diferente. Porque ele vai aceitar o primeiro alerta e cancelar o segundo. Então, vai lá na comunidade do Capitão. Testem primeiro antes de fazer o glitch, tá galera? E aí, ó. Aqui, ó. Confirme o primeiro alerta. Tá? E cancelem o segundo. Ele vai aparecer no limbo. Ou não. Pode aparecer também em cima do mapa. Normal, com carro lá na cidade. Ou então, dessa forma como apareceu aqui. Tá, galera? Assim. Aí aperta o triângulo, tá? Pra ele estar saindo do veículo. Tá? Até ele restaurar aqui, ó. No chão. Tá, galera? Terra firme. Chegou aqui, galera. Ele vai me enviar um convite pra eu estar indo pra sessão dele. Essa é a parte do amigo que não mudou quase nada aí. Tá bom? Agora eu vou voltar pra minha parte aqui. Vamos nessa. Bom, galera. Já de volta aqui, eu já aceitei o convite dele. Já estou indo lá para a sessão do meu amigo. Tá? Vou dar uma super acelerada pra não ficar muito longo. E é o tempo de vocês estarem se inscrevendo. Se você ainda não é inscrito no canal. Tá? E acione o sino pra vocês receberem todas as notificações aí do YouTube. Bom, já cheguei aqui no meu bunker, tá, galera? Que a gente tem que deixar a restauração no bunker. Tá? Meu parceiro aí, o Câmbio, tá? Tá me dando essa força. Muito obrigado aí, Câmbio. Tamo junto sempre. Valeu? Bom, galera. Agora, como eu tinha dito, a gente precisa estar como motoclube. Beleza? Porque a gente agora começa a fazer o glitch massivo. Insanamente. Então, vem aqui, ó. Em presidente do motoclube. Tá? Clico aqui e vou procurar aquela moto. Qualquer uma que seja diferente das fagios. Então, eu vou pedir aqui, ó. Nightblade. Mas não precisa ser ela, tá, galera? É uma diferente das fagios aí. Agora, o meu parceiro aqui, tá? O Câmbio vai sentar na moto e vai se afastar, tá, galera? Para que eu possa ter a opção de estar solicitando uma fagio. Tá? Agora sim, a gente vai estar solicitando, através do motoclube, aquela fagio, tá? Que está armazenada aí em qualquer garagem. Mas eu sempre digo, coloquem sempre em uma garagem para vocês terem o controle aí, tá, galera? Então, eu abro o menu de interação. Ele já se afastou suficientemente. Eu venho aqui e procuro as fagios. Solicito, tá? Ela não vai aparecer no mapa. Ela não pode aparecer no mapa, tá? E aí, a gente entra para dentro do bunker. Neste momento que eu entrar para dentro do bunker, o amigo já pode se aproximar aqui do bunker, tá, galera? É muito simples. Essa parte continua sendo a mesma coisa, tá? E aí, a gente vai lá dentro do centro de operações móvel, aonde tem o veículo que a gente vai estar duplicando. Entrou aqui dentro. Entrem no veículo. Veja que eu tenho uma placa personalizada, mas não precisa. É só para mostrar, tá, galera? Entrei aqui. Eu acelero. E o amigo está lá em cima da moto, tá, galera? Ele não pode sair da moto. Eu acelerei. Eu vou tomar uma tela preta infinita. Começa a bolinha carregando ali. E aí, sim, eu falo com o amigo e ele desce da moto, tá, galera? Assim que ele descer da moto, já vai me aparecer ali a palavra carregando. É porque eu estou desbugando assim que ele sai da moto, tá? E aí, galera? É a hora da mágica. Veja aí que o carro já foi duplicado. Olha só que insano. Final 152 pegou a placa da Fágio. E o melhor, duplica com placas limpas, tá, galera? Então, faça isso, galera. Coloquem Fágio em todas as garagens que vocês quiserem. Esperar desbugar aqui a bolinha. Armazém lotado. É porque o veículo foi duplicado com sucesso. Então, galera, como eu ia dizendo, coloquem Fágio em todas as garagens que vocês quiserem. E vai revezando com o amigo aí. Uma hora, um faz com o outro, tá? Um vai colaborando com o outro aí, tá, galera? É muito simples e compensa demais. Por isso que eu vou estar mostrando mais uma duplicação aqui, ó. Cheguei aqui, abro o menu de interação. Solicito aquela moto diferente da Fágio, tá? Que é a Nightblade. Mas pode ser qualquer uma que não seja a Fágio, tá? E vou ficar aqui em cima, tá? Esperando o tempo de solicitar. O amigo já se afastou. Eu solicito a Fágio, tá, galera? E entro novamente para o bunker. E agora o amigo também já pode se aproximar do bunker. Galera, insano. Dá para fazer muita grana, tá? Em caixa, vocês vão guardando aí os carros duplicados, tá? E aí, ó. Veja aí. Placa 152. Eu acelero, tá? O amigo vai sair da moto enquanto está a bolinha carregando ali. Ele sai e aí começa a palavra carregando. É porque a gente já desbugou e o veículo foi duplicado. Então, galera, já vai dando like no vídeo. Comentem. Compartilhem. Se inscrevam se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna. E acione o sino para vocês receberem todas as notificações do YouTube. E não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Para finalizar, vou estar fazendo mais uma aqui, tá, galera? Porque esse glitch é insano. Eu abro novamente o menu de interação no motoclube. Solicito a Nightblade, tá? O amigo já se afastou, tá, galera? E aí sim, eu já posso solicitar a fajo. Ó, vai me dar a opção ali de solicitar, tá? Assim que... Aí, agora sim. Já me deu a opção. Eu solicito mais uma fajo lá da minha garagem. Ou de qualquer garagem que está armazenada aí, tá? E aí, é só voltar para dentro do bunker e ser feliz. Beleza, galera? Insanamente, este glitch aqui. Aproveite também e se inscrevam na nossa comunidade lá na PSN, rapaziada. É, lembrando. Respeitem para serem respeitados, tá, galera? Vamos ser mais proativos aí uns com os outros aí, tá bom? Então vamos nessa. Bom, galera. O amigo já saiu da fajo, tá? Já apareceu a palavra carregando. Já desbuguei. E tá aí, ó. Mais um veículo duplicado com placas limpas. É, infinitamente e massivamente. Ok, galera? Então, quero mandar um salve muito especial aqui para o Coringa. Também para o Rave, meu parceiro, tá? E para todos aí que estão sintonizados no canal Capitão Caverna. E a todos os bros e todas as sisters. Um forte abraço aí, meu parceiro. É, o câmbio, tá? Muito obrigado de verdade pela força. E tamo junto, tá, galera? Vai dando like aí. Colaborem somente com o seu like. Que para mim já está de bom tamanho. E vocês ajudam muito o canal dessa forma. Beleza? Então, galera. Eu vou estar mostrando aqui. Vou estar ligando para o mecânico. Para mostrar que a gente duplicou três veículos, tá? E o quarto é o que está dentro do centro de operações que não conta. Beleza? Então, eu venho aqui. Vou ligar para o mecânico. Ok? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. É, para sempre aí. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.